Mais uma vez, a polêmica privatização da rodoviária do plano piloto foi tema de debate na Câmara Legislativa. Mas o que a população pensa disso? É contra ou a favor? Eu sou totalmente contra. Isso aqui é um patrimônio nosso. Sou a favor, para organizar mais a questão da rodoviária. Rapaz, eu sou contra. Porque, pelo que eu escuto, muita gente vai perder emprego. Do jeito que está, está descontrolado. Porque tem morador de rua, mendigo, tem vandalismo, quebra tudo. Olha os caras como está aí, sujeira para todo lado. Aí, privatizando é melhor, né? Privatizar para quê? Porque se não privatizar muita gente que tem um cubitinho para trabalhar, vai ter que sair, porque os grandes empresários vão tomar de conta. E aí? Promovida pelo deputado Chico Vigilante, a audiência pública foi realizada no dia 25 de agosto e reuniu parlamentares, usuários e permissionários para discutir a concessão da rodoviária à iniciativa privada. A discussão levantou dúvidas sobre a manutenção do valor das passagens e o futuro dos comerciantes, que poderão pagar mais para permanecer no local. E também não adianta dizer que vai estar no edital a garantia da continuidade, se não a gente pula o preço. Porque aí vocês não vão dar conta de pagar e vão sair do mesmo jeito, né? O representante do governo garantiu que os atuais comerciantes vão ter prioridade para ocupar os novos espaços após a licitação. Os permissionários terão a prioridade e estarão todos eles isentos de joia ou qualquer outro emolumento feito para poder dar o seguimento da rodoviária. Mas essa afirmação não convenceu e muitos questionamentos ainda permanecem. Essa segurança que foi colocada aqui, que hoje existe a segurança dos permissionários não passarem por licitação e serem contemplados que não têm joia, isso foi uma determinação, isso não estava no projeto original. Isso foi uma determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Os permissionários querem saber se os atuais comerciantes vão ficar nos mesmos locais de trabalho. Outra dúvida é qual vai ser o valor do condomínio cobrado com a privatização, o que pode inviabilizar a permanência de pequenos negócios. Já os usuários questionam como vai ser dividido o pagamento da taxa de embarque e desembarque de ônibus do transporte coletivo. Enquanto essas dúvidas não são esclarecidas, os participantes defendem o papel da rodoviária para a integração social e para a mobilidade urbana. Estamos nesse mundo para cuidar de pessoas. Esse tem sido o trabalho de cada permissionário da rodoviária, que eles se dedicam de 5 da manhã, de 6 da manhã, até meia-noite, até 10 horas da noite, com um lucro infinitamente pequeno. É como o Sr. Arnaldo diz, uma casa de caridade mais do que uma casa de comércio, para cuidar de pessoas.